O Jornal do Meio Dia está de volta e a nova gestão da Associação Mato Grossense dos Municípios realizou algumas mudanças no estatuto. A exemplo, redução do mandato de presidente. Vale lembrar que o último gestor, Neurilan Fraga, ficou por oito anos no comando da associação. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios e prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bordolim. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma alegria estarmos aqui no Jornal do Meio Dia. Presidente, acabou então aquele esquema Made in Venezuela de reeleição perpétua e mais. Agora, para ser presidente da entidade, tem que ser prefeito. Fala um pouco sobre isso. Então, Lúcio, na verdade, durante todo o processo da campanha da M&M, as pessoas acompanharam e várias das propostas nossas, enquanto chapa até então, era de uma reformulação do estatuto, buscando, acima de tudo, a redemocratização da M&M. Para que isso oportunizasse a oxigenação de ideias, para não somente melhorar, mas avançar a associação. E logo na primeira Assembleia Geral, várias propostas da diretoria foram aprovadas, dentre elas a redução do mandato do presidente da entidade de três para dois anos, o corte do salário, assim como nas demais associações, o presidente passa a não ter mais a remuneração. Então, só está autorizado apenas uma recondução, uma reeleição, assim como nas eleições gerais. E para ser prefeito, você pode ser candidato ao cargo de presidente, desde que seja ex-prefeito de um intervalo de uma eleição. Hoje é muito difícil para um prefeito de cidades distantes e bons gestores, como o de Luciara, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu, Rondolândia, são bons prefeitos que podem ajudar na frente da M&M, mas cumular a função de prefeito com presidente da entidade em municípios distantes é praticamente impossível. Então, foi por isso que nesta pauta os prefeitos aprovaram a possibilidade do intervalo de uma eleição. Agora, presidente, essa questão do salário, anteriormente o senhor tem esse dado de quanto recebia e isso era possível porque o senhor falou que, como qualquer associação, então havia uma diferenciação significativa do presidente receber um salário, não é mesmo? É que no decorrer dos anos ali foram feitas várias alterações no estatuto, né? Então, permitindo, ampliando o mandato de dois para três anos, permitindo que a recondução fosse sem limitação, né? Isso não faz bem para qualquer entidade, né? Então, por isso que assim que eleitos, na primeira assembleia, nós já trouxemos essas alterações, não esperando assim, Lúcio, que a sociedade viesse cobrar a diretoria, né? Então, a diretoria imediatamente já reformulou o estatuto, redemocratizando novamente a instituição. Presidente, e o que a entidade pode fazer para pelo menos reduzir tanta desigualdade social que existe em Mato Grosso e também ver o que é possível fazer para reduzir essa injusta distribuição de renda aqui em Mato Grosso? Bom, Lúcio, primeiramente a desigualdade social e regional é muito marcante, né? É um estado que recuperou a credibilidade administrativa, um estado ao mesmo tempo que é muito forte e rico, mas é um estado desigual, né? Então, temos municípios muito prósperos e municípios muito carentes. Então, a entidade, ela vai auxiliar desde a parte de captação de recursos, levando mais convênios, auxiliar no fortalecimento na gestão de projetos. Nós já tivemos um avanço considerável no número de projetos aprovados e canalizando, assim, recursos principalmente para as menores prefeituras do estado de Mato Grosso, auxiliando em pautas importantes junto à União e ao Estado, trabalhando a formação dos prefeitos e equipes técnicas. Faziam mais ou menos cinco anos que a M&M não tinha a iniciativa própria de cursos de qualificação. Nesse ano, somente seminários, estamos lançando o quarto agora. Então, eu acredito que nós já conseguimos tirar muita coisa do papel. Criamos a M&M Itinerante, já fizemos a primeira edição em Araputanga e agora estaremos indo, deslocando a entidade, descentralizando os serviços e as discussões municipalistas para a região norte do estado. Então, eu faço aqui, Camila, aproveitando a oportunidade, um balanço muito positivo dos 100 dias, né? Apenas em 100 dias, tudo aquilo que a gente predispôs saindo do papel e acontecendo. Presidente, de fato, os 142 municípios de Mato Grosso são muito heterogêneos, cada um com seus problemas, mas se o senhor pudesse pontuar uma questão, né, que é sensível, que talvez seja mais relevante para todos, de modo geral, que a M&M está atuando, qual seria? De que modo já temos avançado? Eu acredito que o apoio no aumento da receita própria dos municípios, né? Apoio na receita própria. Então, nós temos procurado o quê? Vamos pegar um determinado município como o Barão de Melgaço. Então, nós precisamos, em cima disso, levar um estudo para a prefeita para mostrar, ó, nós só vamos conseguir ter investimento se nós aumentarmos a receita própria do município. Então, tecnicamente, toda a equipe da M&M, ela já está envolvida nesse propósito e junto com o Tribunal de Contas para poder auxiliar no aumento da receita própria dos municípios. Só que são muitos temas, se a gente for falar de resíduos sólidos, se a gente for falar de saneamento, de tantos temas que hoje têm causado uma instabilidade administrativa para as prefeituras. Mas eu acho que o foco de nós conseguirmos aumentar a receita dos municípios, porque sem receita não tem investimento. Sim. Presidente, depois daquele crime ambiental gigantesco ali na região do Pantanal, em Barão de Melgaço, que destruiu 80 mil hectares de vegetação, o governador Mauro Mendes voltou a insistir no confisco de terras em quem pratica o desmatamento ilegal. Tem resistência em relação a isso, inclusive dos deputados da base aliada dele. Qual a posição da M&M? Bom, a nossa posição é de que todo desmate que é feito de maneira ilegal, ele deve ter a sua punição. Agora, o caso em específico de Barão de Melgaço, aí tem que ser tratado mesmo como um crime e merece realmente cadeia o produtor. O desmatamento ilegal, de forma objetiva, o desmatamento ilegal, na opinião do senhor, o proprietário deve ter ou não a terra confiscada. Eu acredito que isso depende do tamanho do crime que ele cometeu, do tamanho do desmate e a forma como ele desmatou. Então, eu acredito que isso aí ainda tem que passar a questão. Por que é que tem que depender do tamanho do desmate? É para saber o quê? O tamanho do crime? Não, na verdade... Não, é crime pequeno que não é crime? Como que é isso, presidente? Não, não, mas eu acredito que essa parte ambiental... Vamos supor, nós temos lá hoje a modulação de um determinado CAR. E, de repente, uma área que foi aberta legalmente ou por qualquer situação, houve um desmate um pouquinho além do que era previsto. Então, acho que a pessoa não tem que perder a área simplesmente. Agora, na situação do que aconteceu em Barão de Melgaço, não só perder a área, mas ir para a cadeia também. Prefeito, presidente, e além dessa questão do senhor estar à frente do EMM, atualmente, em breve teremos as eleições municipais. Quais são as suas pretensões políticas aqui no cenário Mato Grossense, tendo em vista que o senhor ocupa dois cargos relevantes, o prefeito de Primavera e também o presidente do EMM? Camila, na verdade, nesse ano aqui eu quero dedicar realmente a poder finalizar o município, o segundo mandato, com os índices muito melhores do que quando nós assumimos isso. Graças a Deus nós estamos conseguindo, dobramos todos os indicativos, todos os indicadores de Primavera e preparar aí o primeiro ano dessa gestão na EMM, que é um ano muito difícil por ser um ano de eleição, um ano de muita adaptação, como a nova lei de licitações, como o advento da reforma tributária, que daqui a alguns meses já começam os seus sinais, a nova composição do ICMS. Então, é um ano em que nós vamos ter que ter um equilíbrio muito grande para conseguir levar com muito sucesso ambas, tanto a prefeitura quanto a associação. Mas eu acredito que o projeto pessoal ainda está muito imaturo para a gente poder discutir ou poder pensar em alguma coisa. Não, nesse momento não sou pré-candidato a nada. Só deputado federal em 20 meses, é isso? Não, 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 por enquanto não... Não, porque o Senado só não pode ser, tem que apoiar a Jonaína Riva, eu sou realiado dela. Muito, muito, minha amiga, com muita alegria. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigado.